Oi, pessoal, tudo bom? Você só não repara que eu estou toda descabelada, mas a gente soube há pouco que vai abrir concurso para auxiliar de medicina legal aqui no Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e era muito esperado, era muito esperado porque tem uma defasagem muito grande de auxiliares de medicina legal, auxiliares de necrópsia. Então, você que gosta dessa profissão, você que se identifica, fica ligado, porque eu vou disponibilizar o link quando sair efetivamente o concurso. Mas só de saber que o governador autorizou o concurso público para a AML em Santa Catarina, já é uma vitória muito grande, era uma vitória que a gente estava batalhando há muito tempo. O último concurso esteve em 2010, então, bora estudar, pessoal, bora estudar, bora se preparar para poder fazer o concurso, tá? Ai, gente, eu estou muito feliz pelos colegas que precisam, né, pelos locais onde tem AML só tem um servidor. A felicidade é enorme, tá? Fiquem bem e aos pouquinhos eu vou soltando as informações que eu tiver. Mas vamos estudar, gente? Vamos estudar, porque eu acredito que vai ter muita gente querendo fazer. Mas todo mundo é capaz, desde que tenha foco, fé e determinação. Estudem, tá? Um beijo.